Glória a Deus, graça e paz amados, que bom estarmos juntos essa noite de domingo, é uma alegria voltar a esta igreja, receber do que Deus tem derramado aqui, através da vida do pastor Marcos Gregório, da pastora Cristina, que é uma pessoa tão querida, que amamos tanto. Como é bom estar com os pastores, minha gratidão pela palavra do pastor, de acolhimento, é sempre muito bom quando Deus nos dá novos encontros, encontros que curam, encontros que saram, pastor, gratidão por cada palavra. Queridos, há no meu coração nesta noite, desejo de compartilhar com esta igreja, um texto bíblico, eu sei que os irmãos estão em um propósito, em uma campanha, e eu estive orando por esse nosso encontro, e quero compartilhar com vocês um dos textos que mais tem abençoado a minha vida, que é o salmo de número 46. Salmos de número 46. Igreja querida, ao fim dar este culto, esta reunião espiritual, os nossos materiais estão ali fora, os meus livros, entre ele e o primeiro deles, Eu Não Sou Eitoféu, uma mensagem sobre perdão, estará à disposição esta Bíblia que tem me acompanhado nas minhas devocionais, esta versão, melhor dizendo, que tem me acompanhado nas minhas devocionais, que é a Bíblia King James atualizada, E esta Bíblia é para as meninas que gostam de brilhar, está bom? Não é para todo mundo não, quem é discreto, muito, 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 não. Mas para quem brilha, vamos brilhar, está bom? Salmo 46, quem encontrou, diga glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O último versículo diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Queridos, o salmo de número 46, é inegavelmente um dos salmos de guerra da Bíblia. É um cântico que expressa a confiança em Deus em dias de guerras. O salmo de número 46, exalta uma fé que é inabalável. Nesta manhã, eu ouvi de um adolescente de 12 anos, algo que me marcou profundamente. Ela disse que uma grande fé e uma pequena fé não está relacionada a tamanho, mas a duração. Eu saí da igreja pensando, que menina. Qual nível de fé mantemos quando as dificuldades se apresentam? Quanto tempo dura a nossa fé? Eu espero em Deus que este salmo, te ajude a receber vitamina para a sua fé. Deus é. Podemos dizer isso juntos no 3, 1, 2, 3? Deus. Deus. Deus tem existência real. Deus é. Deus vive, está, encontra-se, acha-se, tem existência real. Deus é. Deus é. A ideia de dizer que alguém é, determina a existência durante um período de tempo. E isto para Deus não vale. Porque quando a gente pensa em algo que dura apenas um tempo, tem começo e tem fim. Agora Deus é, porque Ele subsiste, permanece, continua, persevera, pendura, resiste e mantém. Novembro de 2020. Novembro de 2020. Com tudo que temos vivido. Eu vim dizer ao Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Deus persiste, persevera, perdura, resiste. Deus é. Refúgio. Refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Helena, é a mesma coisa, não. O refúgio é contra o perigo. A fortaleza é contra o ataque. Quando eu estou no refúgio, eu estou guardada do perigo. Quando eu estou na fortaleza, eu estou guardada do ataque. Deus está dizendo, se há perigo, eu sou. E se há ataque, eu sou. Diante da confiança de que Deus é. Refúgio para o perigo. Fortaleza para o momento de ataque. O salmista ousa dizer, portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deixa eu lhe explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo, ainda que os cenários sejam drasticamente mudados. E os nossos emblemas de segurança sejam dissolvidos. Eu vou continuar confiando num Deus que é. Você consegue imaginar a cena de um monte indo para o meio de um mar. Cenários drasticamente alterados. Existem famílias que chegaram hoje aqui com cenários drasticamente alterados. Existem empresas que tiveram seus cenários drasticamente alterados. Finanças drasticamente alterados. Nunca foi sobre aquela pessoa. Sempre foi sobre o que tem dentro de você. Amém. Amém. Aleluia. Pois é linda paz. Santo Deus. Santo Deus. Ao Rio. Glorado. Glorado. Ao Rio. Glorado. Deus é o Rio. Amém. Ao Rio. Deus é o Rio. A trindade aponta para as águas. Amém. Jeremias capítulo 2 versículo 13. e o pai é o rio, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água, o filho é o rio, Zacarias 13, 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia, o Espírito é um rio, João 7, 38, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome para esta pessoa, e diga a ela, fulano de sede você não morre, preste atenção, olhe para cá, a cidade está cercada, na hipótese poética que o salmista levanta, cortaram o abastecimento de água, mas ele tem um rio nela, e no 5 ele diz assim, Deus, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará ao romper da manhã, Ezequiel 48, 35, 18 mil canas por medida terá ao redor e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali, cercaram a cidade, cortaram o abastecimento, e o salmista diz, Deus está no meio dela, Vem comigo, se a cidade for sitiada, vão sitiar a cidade com Deus, no meio dela, Lutero certa vez diz, se perecermos, Ele perecerá conosco, porque Ele está no nosso meio, Então como Ele nunca perecerá, eu também nunca perecerei, porque Ele está... Meu irmão, sabe porquê você está mais crente do que nunca nos últimos dias? Porque quando o nível de guerra aumenta, Deus está mais perto de você ainda, Deus está no meio, O máximo que eles conseguem fazer, é impedir que outras coisas entrem, mas nunca poderão impedir de entrar quem já está, Deus está no meio... Deus a ajudará, ao romper da manhã, quando o sol raiar, Deus já a estará ajudando, Eu vim entregar uma palavra para você neste domingo, durma, porque o teu Deus não vai dormir, Eu vou repetir, durma, porque o teu Deus não vai dormir, quando amanhecer, Ele vai começar a te ajudar, Porque esta noite, enquanto você estiver dormindo, Ele não vai dormir, Salmo de número 121, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacinar o teu pé, Aquele que te guarda não tosquenejará, esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, Você sabe o que esse texto quer dizer? O teu Deus tem braço, o teu Deus tem perna, mas o teu Deus não tem pálpebras, os olhos dEle não se fecham, Nem de dia e nem de noite, vai dormir, porque de manhã Ele vai começar a trabalhar... Aleluia... 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 Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou... Aleluia... 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 Pai... Deus... Os gentios se embraveceram... Aleluia... Os reinos se moveram... Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, a palavra encarnada... Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, a palavra encarnada... Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, a palavra encarnada... Você não está sozinho... Quando você dá um passo, a palavra encarnada dá com você... Quando amanhece, a palavra encarnada está com você... Você precisa aprender a devolver a pressão... Não segura a pressão, devolve a pressão... Coloca a palavra encarnada na tua boca... E começa a profetizar a palavra... Quando você acordar amanhã de manhã... Não acorda com o cara de quem já perdeu... Coloca o seu pé para fora da cama... E comece a usar a palavra... Se Deus te encher, vai para a cozinha... Se Deus te encher, passa pela área... Se Deus te encher, levanta as duas mãos... E se você perceber que a angústia está vindo no teu peito... Para te paralisar, devolve a pressão... Como é que a gente devolve a pressão? Com a palavra... Ele deu a sua palavra... E a terra se derreteu... Já está na hora de você marchar naquele quarto... Já está na hora de você guerrear naquela sala... Abre a boca e devolve a pressão... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do Alipotente descansará... Não vai me engolir nessa segunda-feira de novo... Eu vou reagir... Não vai me paralisar nessa cama de novo... Eu vou reagir... Me cairá ao teu lado, desce-me ou à tua direita... Mas tu não serás atingido... Guerreia com a... Palavra... Se você pode misturar glória... Abra sua boca e misture glória... O Senhor dos Exércitos está conosco... O Deus de Jacó é o nosso refúgio... Eu estou em uma guerra e Ele é o General... E então... Aparece uma palavrinha entre... Parênteses... Se lá... Se lá é uma pausa musical... Se lá é um interlúdio... Se lá é um momento de silêncio na canção... Deus está dizendo... Use a palavra e depois... Aleluia... Devolva a pressão... Declare a palavra e depois... Profetize dentro da sua casa... Passe no quarto da cozinha, na sala, na área... E depois... Entre no quarto deles na madrugada... Coloque a mão sobre eles... Mas de manhã... Respeite a pausa musical... Porque enquanto você está pausado... Deus continua agindo... Aleluia a Deus... Santo Deus... Quando o salmista pausa... Ele volta mais forte... Aleluia... Então ele diz... Desafiando os inimigos em redor... Vinge... Contemplai as obras do Senhor... Aleluia... Spurgeon diz... Leia os jornais... Procurando o que Deus está fazendo em prol do seu povo... Achei isso incrível... Você precisa... Em cada notícia recebida... Procurar a ação de Deus em favor do seu povo... Eu tenho certeza que o testemunho que foi lido pelo pastor Marcos Regório esta noite... Tem a ver com o que muitas pessoas viveram nesse período de afastamento social... Gente que no meio da crise experimentou a provisão de Deus num nível que não conhecia... Comece a procurar o que Deus tem feito em prol do seu povo... Porque Deus tem feito alguma coisa... Se você não teve a oportunidade de ler os jornais hoje... Quer sejam físicos ou pela internet... Pelo menos olhe para a pessoa que está do seu lado... De cima a baixo... E você vai perceber o que Deus tem feito pelo seu povo... Esse irmão é a expressão viva do que Deus tem feito pelo seu povo... Ele faz cessar as guerras... Até o fim da terra... Quebra o arco e corta a lança... Queima os carros no fogo... Ele faz cessar as guerras até o fim da terra... Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo... Ou seja, ele traz harmonia através do conflito... Ele traz paz através da violência... Ele traz descanso através do tumulto... Quer dizer que o que você está vivendo não é o final da sua história... É a oportunidade que Deus precisava para estabelecer os designos dele... Quando você se vê em uma guerra... Pense consigo mesmo... Deus vai promover através disso... Paz... Quando você se vê no meio de um conflito... Pense com você mesmo... Deus vai atravessar isso... Trazendo para mim harmonia... Quando você se vê no meio do tumulto... Comece a perceber que Deus quer provocar descanso para você... Se as águas não se agitam... O mar não se acalma... Se Pedro não diz estou afundando... Ele anda sobre as águas sozinho... Mas quando ele diz eu estou afundando... Ele anda nas águas com a companhia de Jesus... O que eu estou vivendo vai me levar a um nível que eu não conhecia antes... Porque o que eu estou chamando de guerra... Ele está chamando de oportunidade para a manifestação do milagre... Eu vou repetir... O que eu chamo de guerra... Ele está chamando de oportunidade para manifestar livramento... Eu vou repetir... O que eu chamo de guerra... Ele está chamando de oportunidade e vitória... Tem alguém atravessando guerra aqui... Se tem alguém faz assim com a mão... Ele já te achou... E ele está dizendo... É nessa guerra que eu vou dar vitória... Aquietaio... E saber que eu sou... Deus... José Fical diz... Nenhuma palavra... Não batalhe... Nem responda... Tem hora que dá uma vontade de responder, né? Independentemente do que você vir... Conserve a paz... Saiba que eu sou Deus... E não presto conta de nenhum dos meus atos... Aquietaio... E sabei que eu sou Deus... Certa vez eu li um comentarista que pontuou algo muito importante sobre esse texto... Ele disse que normalmente nós recebemos esse texto... Na vertente de que Deus está dizendo... Se aquiete... Eu... Mas toda a linguagem que o salmista está usando... É um recado para os adversários... Você vai perceber que o tempo todo... Ele está desafiando os seus inimigos com o cântico de vitória... Podemos compreender que Deus não está dizendo apenas para que eu me aquiete... Mas Deus está olhando para a multidão de adversários... Que se levantaram e está dizendo... Deus está dizendo para esta doença... Deus está dizendo para as calúnias que levantaram contra você... Deus está dizendo para a difamação que levantaram contra você... Deus está dizendo para a perseguição sem causa que fizeram a você... Deus está dizendo para as nações ímpias... Façam silêncio... Porque eu sou Deus... O Senhor... Dos exércitos... Está conosco... O Deus de Jacó... É o nosso refúgio... Alguém percebe que esse versículo aparece duas vezes no mesmo salmo? Alguém percebe isso? Sim... Ele está... No meio da guerra... E ele também está... No final da guerra... Você vai encontrar... Antes da expressão... Vim de contemplar aí... Esta expressão... O Senhor dos exércitos está conosco... O Deus de Jacó... É o nosso refúgio... Quando o salmo termina... O mesmo Deus que esteve com você... No meio... Lembrança de Facebook... Quem tem perfil sabe... Dá para rir e para chorar... Lembrança de sete anos atrás... Estarei sempre ao seu lado... Lembrança de seis anos atrás... Você é a minha melhor... Lembrança de cinco anos atrás... Foi Deus que me apresentou a você... Você procura... E a guerra desnudou a verdade dos corações... Mas se Deus tivesse perfil... A dez anos atrás... Ele teria dito... Estarei com você... A cinco anos atrás... Ele teria dito... Estarei com você... E hoje de manhã... Ao ver... O histórico dos anos anteriores... Você ia perceber que não era um blefe... Ele nesta manhã... Se apresentou e disse... Eu estou com você... Aponte para alguém que você conhece o nome... Que é simpático... Se não for simpático... Não mexe que é perigoso... Mas se for simpático... Aponta para ele e grita... O melhor de tudo... É que Deus está conosco... O melhor de tudo... É que Deus está conosco... João Wesley... Frágil... Perto da sua morte... Declarou isso... O melhor de tudo... É que Deus está conosco... Aleluia! 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 aleluia, aleluia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas à justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás, vale, vale da sombra, da morte, quem quer estar presente com a gente nesse momento, quase ninguém, se eu disser ninguém, estarei sendo muito radical, quase ninguém, mas Ele diz, se você passar pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti, eu tenho uma palavra para a sua segunda-feira, eu tenho uma palavra para a sua terça-feira, eu tenho uma palavra para a sua quarta-feira, eu tenho uma palavra para a sua quinta-feira, eu tenho uma palavra para a sua sexta-feira, eu tenho uma palavra para o seu sábado, eu tenho uma palavra para o próximo domingo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, você não está sozinho, Deus está com você… se você puder levantar as suas duas mãos e por pelo menos um minuto, só glorificar o Deus que nunca te deixou, 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 ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá… Deus presente… Deus presente… Deus presente… Deus presente… O seu nome será Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. E por que então esse sentimento de solidar? Primeiro você precisa saber que todo sentimento deve ser questionado. Nem tudo que eu sinto é verdade. Eu quero neste domingo te desafiar a questionar os seus sentimentos. Pastor, eu sinto que Deus me deixou, eu sinto que eu estou sozinha, eu sinto que eu não tenho ninguém. Questione isso. Olhe para o que você sente. E olhe para o que a Bíblia diz. E entre o que você sente e o que a Bíblia diz. Acredite no que a Bíblia diz. Deus seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando eu vejo, Ele está. Quando eu não vejo, Ele está. Quando eu sinto, Ele está. Quando eu não sinto, Ele está. Elias estava dentro de uma caverna. Aleluia! Alguém aqui já se sentiu dentro de uma caverna? Muitas vezes. É um dos textos que mais me impressionam com o caráter de Deus. O que fazes aqui, Elias? Os meus amigos, a minha família, os profissionais de saúde mental normalmente. ao ver alguém na caverna, vão gritar de fora. O que fazes aí? Aqueles que me amam e não querem me ver em uma caverna, me dizem. O que fazes aí? Venha! Ele não. Ele faz assim em mim, ó. Eu vim também. O que fazes aqui? Mesmo no lugar que você pensa que ninguém estará com você. Ele entra e diz. O que fazes aqui? Deus mora em cavernas. Deus vive em cavernas. Deus tem crise em cavernas. Ele entrou porque se Elias está. Deus também está. No lugar da tua maior dor. Ele também está neste domingo dizendo. Meu Deus! O que fazes aqui? O que fazes aqui? Vamos sair juntos daqui? Eu tenho um lugar melhor para ti. Eu tenho um lugar melhor para ti. Eu tenho um lugar melhor para ti. Deus. Deus! Deus que querido! Você não está só. Você não está só. Deus do céu! Você não está só. Aleluia! Deus do céu! Você não está só. Você não está só. Deus do céu! Se cortarem a água. Ele é o rio no meio. Deus do seu! Se se cercarem em você. Estão te prendendo com ele. No meio da guerra Ele está com você E no final da guerra Ele dirá Eu ainda estou Com você Fique de pé Orianda alabaxanda alabax Será que você consegue levantar as suas duas mãos E orar por alguns minutos Alguns minutos de oração Alguns minutos de oração A presença dele A presença dele está aqui Ele 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 está aqui esta assim que eu luto minhas erras assim que eu luto minhas erras parece que estou Estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou São as vozes, são as vozes ao som dos tambores Diga, falece Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Oh, aleluia Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Se você crer com palma na cima, na sua cabeça, diga isso, parece Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que sou cercado, mas sou, eu sou, eu sou Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti É assim É assim que eu luto E é assim que eu venço As minhas graças Aleluia Deus Eu penso que esta noite Deus está chamando Algumas pessoas para um reposicionamento Pessoas que precisam Se reposicionar no reino de Deus Pessoas que estão Afastadas Enfraquecidas Deixaram de congregar Pessoas que receberam Jesus Mas nem passaram pelo batismo Cadeias De desistência Estão sendo quebradas Deus te trouxe aqui Porque é tempo De voltar É tempo de Recomeçar Aleluia Saia do seu lugar agora Você que estava parado Afastado Desanimado Você que alguns meses não tinha desejo De congregar De estar no culto De ser igreja De viver a vida da igreja Saia do seu lugar agora Porque quando você se reposiciona Deus se posiciona em seu favor Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que tem gente preciosa aqui Que estava parada Que estava desanimada E que precisa recomeçar Saia do seu lugar E venha agora Em nome de Jesus Pode vir Pode vir Pode vir É tempo de voltar É tempo de recomeçar Aleluia Tem mais? Glória, 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 glória Glória, 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 glória Você é livre para andar Aleluia Você é livre para sair do seu lugar E vir andando Experimenta Você pode Experimenta Você pode Você pode Aleluia 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 Vamos orar a igreja viva Aleluia Deus Já existem pastores ali Orando com eles Abençoando a vida deles Tem mais um casal Para vir juntos Tem uma família Para se unir agora E sair do lugar Que vocês estão Então Vocês estão Algum tempo Sem congregar Vocês estão Em algum tempo Sem Uma casa espiritual Mas Deus te trouxe Hoje aqui Para te plantar Junto a ribeira De águas Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Deus está falando comigo vem vem está chegando aqui o primeiro casal aproveita o mover de Deus e vem pai eu quero glorificar o teu nome por essas vidas preciosas que estão de pé aqui no teu altar eu sei que em Cristo eles foram tirados do império das trevas e recebidos no reino do filho do teu amor torna a dar a eles a alegria da salvação e que esse novo tempo que começa hoje seja mais poderoso do que tudo que eles viveram até aqui que aonde houver vazio haja agora o preenchimento poderoso do teu espírito e que o teu nome nele seja glorificado como igreja nós os abençoamos em o nome de Jesus amém e amém você consegue aplaudir acima da tua cabeça parece que sou